Boa! Boa! A hora que você quiser dar o start, pode falar. Já tá? Já? Olha que bacana! Esse é o verdadeiro making-off! É trocando ideias, contrariando, enfim. Hoje é dia 24, hoje é mais uma grande edição, mais uma grande festa da equipe TransaChic. Não só uma equipe TransaChic, TransaChic significa uma grife em São Paulo. Uma equipe que fez história e continua fazendo história na Zona Sul. Hoje é o meu primeiro dia tocando na TransaChic, mas aqui do meu lado está meu parceiro Lela, que tá desde o começo, que faz parte dessa linda história que o Marcelo vem realizando na Zona Sul. Show, show, Lela! Mascote, Zé Valdir, índio... É sempre assim, qualquer lugar que chega, aniversário, casamento, sempre faz a festa. Falei um pouco dos DJs que fizeram parte, acho que deve ser respeitado. Por isso que eu falei do Zé Valdir, índio, enfim. Celhão! Eu acho que a TransaChic não foi construída através de uma pessoa, mas através de grandes DJs que passaram nesse nome aqui atrás. Eu tenho certeza que nós vamos fazer um lindo trabalho, tanto quanto, não melhor não disputar, mas sim fazer uma festa legal para agradar o público, não nós DJs e colecionadores. Vou separar alguns discos aqui. Não sei o que tocar. A gente vai sentindo o clima, vai vendo o que vai acontecendo e vamos seguindo assim, ó. De fluência. Bacana, né? Palmas! TransaChic! A Mãe, né? A Mãe! A Mãe! A Mãe! A Mãe! O que é isso? 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 Bom, eu sou o Didileiro, todos vocês conhecem, né? Estou na Tônia Chique desde o início E hoje Estou preparado para fazer uma linda festa Com a estreia do dia de ano, meu parceiro Desejo para ele boas-vindas, que ele faça um bom trabalho Estou na Tônia Chique e deu uma história linda, cara Eu sou eu, Índio, Bill Blackwhite, Zé Valdez já passou por aqui, Célião E assim, a vida segue, os caras saíram, pegou pessoas novas, veio o Milton E hoje tem o Tiano aqui, meu parceiro de palco, vai fazer uma festa legal, logo logo tem Preto Faria da Tônia Chique, da Tônia Chique, da Tônia Chique, do Black 105 Pô, meu, falar do Marcelo é difícil, o cara Pô, conheço o Marcelo há mais de 20 anos, cara Sempre fez produções com carinho Meu, ele se esforça ao máximo para deixar essas condições legais para nós A parte do edifício ele faz, meu, põe uma festa na rua, promoção, põe uma produção dessa Então, pô, só tenho que agradecer ao Azimuth por tudo que ele faz pela gente, pela música A parte do edifício ele faz, meu, ele se é毎 o vici, eu, ele se libertar do edifício Uma festa na rua, um era quem cresce, é annual, o Black raiva, a parte do edifício ele faz, engenho muita Para nós se oferecer aosふos deles misivos,ahah, seja vírus, eu, t Enough, t Users tem outras E também quem quer ignorant torture, Jesus trois já, chargei atenção, eu, marquei uma festa E aínejavo, fofaània está a na época emotenuto que nós Tônia Chique, da Tônia Ch worsetналas A CIDADE NO BRASIL 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 MÚSICA A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.